Fala galera! Galerinha do canal Trilhas e Camping Oficial! Tamo junto e misturado mais uma vez para mais um vídeo né general? Isso ai, tamo junto! Tamo junto sempre! E hoje promete o visual top! Top mesmo hein galerinha! E pensa que tá só nós dois? Não! Tem convidado também! Caramelo! Aí caramelo! Apelidão agora! Gente, ela tá seguindo nós! Pelo menos um quilometro ela andou atrás da moto seguindo nós! Não sei se ela vai encarar com nós não é? Que é uma caminhada boa! Mas eu acho que ela vai com nós! Tá na disposição! Vamos ver! Vai acompanhando aí! Roda a vinheta que nós já voltamos! Aí voltei aqui galerinha! Ó! A menina vai com nós né? Ô caramelo! Caramelo! Olha só! Olha o estilo atlético! Igual o meu! Dá pra ver as costelinhas tudinho! Gente! Olha só que local! Que vista! Olha lá! Os três picos ali! Pedra do capacete! Mais ali ó! Caixa de fósforo! Essas áreas aí vocês tudo já conhecem! E quem não conhece! Tá chegando novo no canal! Se inscreve aí! Ativa o sininho! Vem fazer par da família! Chama no like! Chama no like! Dá uma conferida aí nos vídeos anteriores aí! Que tem vídeo da... Os três picos! Da caixa de fósforo! Diversos... Vídeos legais aí! E hoje a gente tá indo para... Fala conosco! General! Como é que é o negócio mesmo? Olha só! Uns fala pedra! Uns fala pedra! Outros fala morro! Dos três municípios! Dos três municípios! E é a Cachoeira de Macacu! Teresópolis e Fiburgo! Isso aí! Fica na divisa dos três aí! E a vista... A vista nem se fala! Nossa mãe! A vista é deslumbrante galerinha! Tem certeza que vocês vão estar... Curtindo demais com a gente aí! E Caramelo já vai lá na frente lá ó! Abrindo o caminho! Vendo se tá tudo tranquilo! Pra nós seguir viagem! Então vai... Acompanhando nós aí na trilha! De volta meu povo! Já tamo... Olha o que uns... As meia hora já de caminhada! Já deve ter sim cara! Tem não tem! Ah! E ela tá aí ó! E ela tá junto! Aí Roberto! Lembrei de tu aí ó! Daquela danadinha que tava seguindo vocês aí esses tempos atrás aí! De vez em quando né! Sempre tem! Hoje é com nós aqui ó! Caramelo! É fêmea! General chama ela de caramelo! Não! Mas eu de sacanagem chamar ela de mel! Ela deu uma olhada rápida! Eu não sei não! Acho que o nome dela é mel! Né menina! Gente! Ela é esperta ativa! Ó! As costelinhas de fora igual a minha! Ó! Mas a coxa da bichinha! Malhada! Torneada! Show de bola! Só que essa aí não posso falar que é igual a minha não! O sul tá mais parrando! Tá! Tá mais com a coxa de rã! Hahaha! Agora olha que coisa linda galerinha! A água brotando lá em cima! Legal mesmo! Lindo demais! E esses pinheiros aí é muito top também né? Pô! Essa... Muito bonito! Selva de pinheiro... Parece até... Assim! É bonito! Admirável demais! Mas é tipo cena de filme de terror né? Claro! É muito top! Mas é bonito! Muito bonito! Olha! Os três picos tá aqui atrás aqui ó! E nós vamos seguindo essa direção aí! Vamos seguindo viagem! Vamos que vamos! Paramelo Mel! Hahaha! Vai Mel! Pega! 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 Qualquer barulhinho que ela escuta no mato ela corre atrás! Mas num instinto de caçadora mesmo! As vezes ela dá uns piques aí! De um jeito! Ó! Ó! O estilo dela ó! Qualquer barulho que ela escuta ela parte em direção ao barulho! Piquezinho Atlético mesmo! Hahaha! Falando no amigo Roberto aí! Forte abraço pro Roberto! Léo! Hélder! Abraço aí pra galera aí ó! Roberto foi especialmente! Não! Eu tô sempre assistindo os vídeos dele lá! Foi de bola! Olha aí! Mas em breve aí vai tá com nós! É isso aí! Né Roberto! Roberto! Léo! Hélder! Vai tudo partir pra cá! Migrar pra cá! Fazer umas trilhas junto aqui! E a água aqui gente! É! Nossa riqueza! Onde? Olha! Onde! Para! O ouvido! Pra dar atenção! Você escuta o som de água! Espetacular! Daqui a pouco nós voltamos! Aí eu aqui de novo! Acabei de dar um pause! Andei nem 20 metros! Coisa linda né? Lindo né? Poxa! Caraca! Todo de bola! Olha! Que fenômeno da natureza hein! Que coisa maravilhosa! Linda mesmo! Muito linda! Mostrar bem de pertinho! Pra vocês verem! Esse vermelho que vocês estão vendo aí! É... Ela é um... Bem mais escuro! É um vermelho bem mais escuro! Do que esse que vocês estão vendo! Mas é muito lindo hein! Parece um liro né? Eu acho que... Boa! Acho que é isso mesmo! Liro! Quem conhece aí! Deixa nos comentários aí! Deixa aí! Deixa aí! Comenta pra nós aí! Cara! Estou encantado com essa floresta de pino! É muito bonita né cara! Essa é algo diferençado né? É! Diferençado! É! 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 A nossa onça! Hoje nós temos uma onça aí ó! Uma mini onça! Oi? É brincadeira não! Ai ai ai! Aí Mel! Estou brincando! Está vendo como é que ele gostou de você Mel? Não dá tempo de nós correr rapaz! E nós não largamos ela para trás não! Eu não largo nada? Vou te falar! Com esse instinto que eu estou vendo dela aí! Acho que se ela ver uma... Mais fácil nascer devorado pela onça! Ah! Eu acho que ela parte para cima hein! Sei não! é bromélia aqui ainda né! Ah! Bromélia na área! Não pode faltar né? Ali uma floresta de bambu! Vamos que vamos! Destino! Pedra dos 3 municípios! Ou Morro dos 3 municípios né? Mas a vista Só Jesus na causa Linda demais Mais uma pausa aí Que a pouco nós volta Show né Galera, acho que agora A trilha começa E a Mel tá aí, tá atacada Ela tá sentindo o cheiro de alguma coisa Que legal né Agora que vai começar a brincadeira Começar a subir Aqui ó, fonte da sede Itatiba, isso Olha só, de dentro da rocha Galerinha Eu não vou muito adiante lá Pra não pisar na água Contaminar a água Mas olha só, vou dar um zoom aqui pra vocês verem Ela Ele foi escavado ali Pra abrir, no caso A passagem de água Pra aumentar o fluxo Pra ter a captação O encanamento ali Sensacional Perfeita obra da natureza Tá bem molhada a vegetação Isso não é só Como é que fala Sereno Agora começou a brincadeira Mas eu te garanto uma coisa Vai valer a pena Já tá valendo Já tá valendo Já tá valendo Só em dentro da natureza Olha que eu acordei Mais 5 e 20 Hoje da manhã 5 e 20 Eu levantei 5 e meia Tá gostoso É O cara fica na expectativa O cara não dorme legal não Fica assim Doido que chega a hora Quer descansar Mas não consegue Com a ansiedade Medo de perder a hora Um folhão bonito Eu não conheço De nome essa aí Já vi bastante na trilha Mas de nome não sei O que que é Olha só E como sempre A árvore em cima da pedra É Interessante Ela vai e joga As raízes pra baixo Pra Se alimentar Se sustentar E se alimentar Ah Mel Vem Mel Vem Aí indicando o caminho Até então Não tem nada da linha É Hoje a Mel Tá sendo nossos olhos E ouvidos Dez vezes mais potente Um motor rico em água Muito O lugar que você vai Tem uma nascente de água É igual você andar na rua Cada mão você vê um celular Na nossa Nossa serra Cada Cada canto que você olha Você vê uma nascente Água passando aí Galerinha Agora eu vou começar a subir Daqui a pouco nós volta Galera Acabamos de atravessar Uma parte do vale Dentro da mata Aí pegamos uma clareira aqui Beirando Beirando peito de pedra ali Tá vendo aquela pedra ali A trilha é No pé dela aqui Beirando Entre pedra e mato E Aqui Cadê Deixa eu mostrar pra vocês Diversos trechos no caminho Tem ó Demarcações Como essa Sacolinha Azul Verde Amarela Vermelha Tem alguns pontos na pedra Aqui atrás mesmo Onde nós passamos Tinha a cetra Então assim Não tem erro de chegar No local Só que Um certo grau de dificuldade Nós general Só de bola Que maravilha Olha Coisa linda Na parede E eu já vou aproveitar Pra ó Abastecer a garrafinha Tô com uma garrafa De dois litros Na mochila Por precaução Mas vou deixar A da mochila quieta Vem acompanhando Caso eu cair Vocês vão ver Aqui ó Isso aqui é bem inclinado E escorrega Tá Misericórdia Jesus Ah é Aí ela não sossega Ela tomou alguma coisinha Rapaz É muito gás Aí quem vai Dirigir o canal Agora é o general Show de bola É o cara é bom Aí ó Que coisa linda Top de bola Top cara Meu Deus Meu Deus Tornou menor Você veio aqui dentro? Não Vou aí ver daqui a pouco Essa é limpa mesmo Abastecido Olha só que top Grande demais né Nossa Geladinho hein Top né Top Obrigado Todo de bola Olha só Caraca Que filho Galo É uma caverna minha Todo de bola Bebeu água não? Não E aí Caraca Eu não consigo não Tem dica Eu bebo muita água A gente deve tomar água Mas tem dica Essa aqui já Já desvaziei 700ml Essa aqui já foi Agora Acabei de abastecer E já estou bebendo mais Bora seguir viagem Atravessou a grotazinha ali A nascente Segue a trilha Coleirinho? Na verdade não é um coleiro não É um passarinho Amarelinho Não sei o nome Canta igual coleiro Igualzinho né Eu não sei se já reparou Se você botar Água pra beija-flor Aham Ele costuma beber água também Ah tá Acho que eu já vi Qual Mas uma pausa Começou a subir As bromélias As bromélias Antes Antes da pausa Vamos ver as bromélias Aí Samambalha Do mato Ufa As bromélias Aí ó Um arzinho aqui Linda Olha lá Esse músico Que coisa linda Sempre presente As nossas bromélias Né Já falei muito Minha bromélia Mas não É minha Tá na natureza Né Ou pertence A natureza Ela é minha Ela é sua Ela é nossa As nossas bromélias Você lembra aquele dia Que a gente tava no Pico médio Pico No médio Pico médio No médio A gente olhando Dentro desse vale Achava até que era impossível Passar aqui Achava que era uma mata braba Né E acaba no fim Que o trilho era aqui É aqui mesmo Pois é Olhando de cima Que é Pico médio Tá aqui É que aí A pessoa só vê A copa das árvores Não vê nada Você vê aquele Naquele vídeo lá Que a gente tava Vocês viram A gente Nos três picos A gente já tava Pra nejando de vinho Aqui Né Riqueza mesmo A gente já tava Planejando de vir Antes de ir lá Nos três picos Bateu a oportunidade Partindo Eita Isso tá um sabão Meu pai Olha Tudo encharcado É Vocês vão acompanhando Um pouquinho Da dificuldade Mas Tenho certeza Que vai valer a pena Daqui a pouco Nós voltamos E o povo Amado Abençoado General Tá lá na frente Pensa na dificuldade Dificulidade Dificulidade mesmo Ó Tenso Subimos Bastante lugar Bem intenso Bem intenso É O grau de dificuldade Posso falar que é Um bocadinho elevado Bastante escalaminhada E provavelmente Choveu aqui Essa noite Tá tudo molhado Escorregadio E agora Vou mostrar outra coisa Pra vocês Nós já passamos por isso Lá pra trás Mas olha aqui Brejo Nós estamos passando Dentro de brejo Atravessamos um Ah Deixa eu mostrar isso aqui Não posso deixar de mostrar Minha bromélia Nossas bromélia Lindo Isso aí Nós estamos dentro do pântano Nós passamos por um Como é que é o nome? Um córrego Bonitinho Água limpinha Depois um brejo E agora o brejo De novo Olha O vídeo pausou aqui Eu apertei sem querer Galera Olha Afundei Uns 50 centímetros Na lama Falando com vocês Que é brejo Eu tive que pisar Né Ai É como diz Aquele velho ditado Que mamãe dizia Nós mata a cobre E mata o pau E ela não abandonou Nós não Olha ela aí É ruim de largar nós Isso aqui é um pampo Olha o barulho de água Olha todo lado Doideus E é que é mesmo? Eu até com medo de pisar E fundar até o pescoço Caraca meu Luciana meu amor Vai deixar que eu vou comprar Caixa de sabão em pó Gente Ó A gente se localiza Mais ou menos Essa demarcação Que fizeram Né Muitos pontos A gente vai pela intuição E ó O que não pode faltar É a atenção Aí o general falou Maluco Esse negócio aqui Parece que tá flutuando Parece que tá solto Véi Você tá doido Tome brejo Galera vou dar um pausa Que é andar no meio Desse marco É que tá solto Onde é andar no meio Transcrição e Legendas Pedro Negri